Gente, é então, eu tô dando seguimento no meu vídeo, sabe? Então, ó, grande beijo no coração de todo mundo. Eu tô dando seguimento aqui, é aquele vídeo que eu falei pra vocês, que é um vídeo de teste, tá? Porque eu resolvi fazer chroma key, tá, gente? Então, eu peguei um pedacinho de pano que eu recortei, que era da capa do sofá, porque eu preciso de um pano bem azul, claro, ou bem verde, bem clarinho, sabe? Grande, né? Teria que ter o quê? Uns 4 metros por 4, não, 6 por 6, eu acho. Pra poder botar na parede, né? Ou até maior, até o dobro disso que eu falei, sabe? Mas aí eu peguei um pedaço pequeno e tô aqui em cima da câmera aqui, encostado aqui naquele murinho da sala aqui, né? Sentado no chão, pra tentar fazer esse vídeo tipo teste, tá? Então, eu vou postar ele hoje, ainda, eu vou editar ele, tá? Ainda vou postar hoje, ainda, pra vocês terem uma noção de como vai ficar esse vídeo. Então, toda vez que eu gravar dentro de casa, desabafo ou qualquer coisa assim, né? Eu vou gravar com chroma key, ou seja, colocando um fundo aqui atrás, tá? Aqui, igual tá aqui, ó, pra vocês verem, tá? Colocar um fundo aqui, né? E se eu tivesse um pano grande, como eu falei, um, sei lá, um negócio grande, né? Eu colocava na parede toda, porque aí pegava eu e Alessandro direto aqui dentro de casa, como eu ia poder editar os vídeos assim com fundo. Assim que eu queria fazer e quero fazer, e em uma hora eu vou fazer. A hora que eu conseguir, não sei se um pano ou papel, conseguir colar papel nessa parede toda de fora a fora, bem azul ou bem verde. Aquele verde bem, bem claro, aquele azul bem clarinho, né? Pra poder fazer o chroma key, né? Aí eu vou fazer, tenho certeza disso. E pra ficar cada vez melhor, quero que meus vídeos fiquem melhor, meus vídeos têm que ser diferentes dos vídeos que estão na internet, tá, gente? Então, eu fico elaborando as coisas, eu fico tentando fazer as coisas, eu fico tentando melhorar, eu fico... Não, tentando não, porque quem tenta é o capeta, eu faço, tá? Então, eu procuro fazer as coisas o melhor possível, porque eu quero estar evoluindo, eu quero estar crescendo, eu quero que o meu canal seja diferente, eu quero que vocês se agradem do nosso canal. Como eu falei pra vocês, né, eu venho falando sempre, eu queria muito que vocês mandassem pra gente sugestões, né, de receitas pra gente fazer coisas que sejam fáceis de comprar, que não sejam, aquele gente, muito caro, tá entendendo? Queria muito que vocês mandassem opiniões de vocês, como a gente deve gravar os vídeos, qual tipo de vídeo que vocês gostariam de ver mais, se é as externas, se é a cidade, se é a praia, se é dentro do mercado, enfim, ou se é o dia-a-dia meu do Alessandro, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai deitar, entendeu? Enfim, eu queria muito que vocês participassem, se vocês dessem a opinião de vocês, que vocês fizessem tudo isso pra gente, tá, gente? E também queria muito que vocês ajudassem a divulgar o canal, que vocês pedissem pessoas que se inscreverem no nosso canal, quero que vocês comentem os vídeos, quero que vocês deixem os comentários de vocês lá, depois que vocês assistirem os vídeos, quero que vocês deixem o like, até que é muito importante vocês deixar o like, né? Tá vendo? Eu tô tão perto da câmera que minha mão tá parecendo uma mão gigante, tá vendo? Eu tô em cima da câmera, tô encolidinho aqui, gente. É assim, não dá pra eu me mexer, eu queria fazer movimento, eu queria, sabe, eu queria sair, eu queria andar pra lá e pra cá, e não posso porque é uma técnica aqui pra fazer o vídeo, tá? É isso, gente. Eu queria muito também que vocês, assim, entrassem no Instagram, a gente tem dois Instagram, tá, gente? Então, se vocês pudessem se inscrever nos dois, seria ótimo. Eu tenho também o Twitter, né? Muitos de vocês não têm o Twitter, né? Algumas de vocês me falaram lá na live. Outra coisa também, gente, a gente tá fazendo live, tá? É que a nossa live tá tão fraquinha, tão cobrinha, sabe? Que às vezes tem, no máximo, 23, 24 pessoas entrando na live. Isso ao vivo, depois o pessoal assiste depois, né? Mas eu queria muito que vocês participassem. Por enquanto, essas nossas lives tá sendo, assim, como se fosse um desabafo. Um desabafo, não. Como se fosse um bate-papo, tá? Mas, futuramente, a gente vai fazer o tipo um top show, tá, gente? A gente vai elaborar piadas, a gente vai elaborar coisinhas legais pra colocar nas lives, tá? E as nossas lives estão acontecendo todo domingo às 20 horas, tá bom? Pelo menos até a segunda ordem, tá? A gente tava fazendo duas por semana, mas, por enquanto, a gente vai ficar só nos domingos, né? Pra ver, pra ver como é que vai, pra gente pegar a manha de como fazer, de como... Porque tá dando sempre muito problema, porque o telefone fica um pouco afastado de mim e quando aparece o nome de vocês, né? No bate-papo, logo, logo, logo somem, né? E aí eu também coloco no meu computador. No meu computador eu passo um pouquinho mais atrasado, mas eu tenho que sempre estar olhando pro lado, né? Pra poder ler, não fico totalmente de frente pra câmera, então eu tenho que ter essas dificuldadezinhas, tá, gente? Mas a gente vai aprendendo devagarzinho, a gente vai interagindo, quando ver a gente já vai estar fera nisso também, tá? E é isso. E eu queria dizer pra minha amiga aí, que ela disse que... Ah, você usa lente de contato? Não, eu não uso lente de contato. Os meus olhos são azuis, bem azulzinho mesmo, tá? Aí, bem clarinho, né? Então, ele muda de cor de acordo com a tonalidade de luz do local que eu estou, né? Então, tem hora que ele parece azul, tem hora que ele parece verde, tem hora que ele parece mais castanho, entendeu? Mas ele é muito azulzinho, ele chega a ser transparente, tá, gente? É só essa explicaçãozinha, tá? E aquilo, ó, um beijo grande no coração de todos vocês, amamos muito vocês, queremos muito vocês conosco, somos gratos por vocês estarem no nosso canal, somos gratos por vocês estarem assistindo nossos vídeos, somos gratos por vocês estarem interagindo sempre, sabe, e torcendo por nós, somos gratos pelas orações que eu tenho certeza que vocês fazem por mim, pelo Alessandro, e somos gratos a todos esses nossos amigos amados que estão sempre no canal conosco, tá? Então, ó, um grande beijo, né? E vamos dar seguimento para o vídeo, tá, gente? Vamos seguir aí. Amamos muito vocês, pode ter muita certeza disso, gente. E aquilo, né? A vida é essa, vamos nos dar as mãos e seguir em frente, é isso. Um beijo no coração de todo mundo. Gente, deixa o likezinho de vocês, não esqueça do likezinho de vocês lá, tá? É muito importante que vocês deixem o like de vocês, é muito importante que vocês assistam os comerciais até o fim, é muito importante que vocês assistam os nossos vídeos até o fim, é muito importante que vocês deixem o like, é muito importante que vocês distribuam os vídeos, sabe? É muito importante que vocês convidem um amigo para se inscreverem, que vocês convidem um parente, um conhecido, é muito importante que vocês possam nos seguir no Instagram, que a gente tem dois Instagram, é muito importante também, se vocês puderem nos seguir no... do item, tá, gente? E, poxa, ajuda o nosso canal a crescer. Ó, nós temos 2.400 inscritos, se cada um de vocês chamasse mais um, a gente ia ficar com 4.800, gente. Mais uma, uma pessoa, cada um chamando um, não seria difícil, sabe? Não seria difícil a gente dobrar isso aí, sabe? Os inscritos. Não é tão legal, teve uma vez aí que uma amiga aí amada lá de Minas, ela pediu num canal de uma conhecida dela, aí essa conhecida foi e indicou o nosso canal, sabe? Aí um monte de pessoas vieram, se inscreveram no nosso canal. Gente, faça isso novamente, vocês seguem outros... Vocês têm outros seguidores, vocês têm outras pessoas que vocês seguem. Poxa, então faça isso por nós, sabe? Muito, 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 muito importante. Eu já pedi Deus e o mundo, sabe? Eu não sei mais da quem pedir. Não tem mais quem eu possa pedir, a não ser pedir vocês para ajudar a gente. A divulgar os canais, né? Os nossos canais. E outra coisa, gente, se vocês quiserem entrar no nosso WhatsApp, meu e do Alessandra, a descrição está lá no vídeo, tá? É só vocês entrarem, gente, e me chamar no WhatsApp. Eu posso demorar um pouquinho para responder, porque vocês sabem, eu respondo todo mundo do canal. Eu tenho dois grupos no WhatsApp de pessoas que têm a síndrome. Então, eu converso muito com eles, né? Tem pessoas agora que estão lá me ajudando no grupo, mas eu sempre converso, eles me chamam no privado, eu converso muito com eles, tá? Então, eu preciso interagir com eles, né? E não só isso, né? Tem os afazeres da casa, tem as responsabilidades do dia a dia que eu tenho, né? É só eu sozinho, porque eu cuido do Alessandro, e o Alessandro não consegue resolver nada, né? Eu que tenho que resolver tudo, tá, gente? Então, eu peço a vocês, se vocês puderem nos ajudar, sabe? Nossa, eu vou ficar muito grato. E eu já sou muito grato a vocês por estarem nos seguindo, por estarem acompanhando os nossos vídeos. Eu sou muito grato a vocês por estarem ali no nosso canal, sabe? Toda vez que eu coloco um vídeo, imediatamente esse vídeo chega logo a 100, 200 pessoas, sabe? Assistindo. Isso é muito legal. Eu gostaria também que nas nossas lives, né? Como vocês sabem, a gente ainda não sabe fazer direito, a gente fica tipo um bate-papo, né? Tem, às vezes, dificuldade até para ler, porque eu fico um pouco distante no telefone, aparece o letreiro subindo, né? Do nome de vocês e logo apaga, né? No computador demora um pouco mais, mas aí eu tenho que ficar olhando para o lado e meu computador toda hora desliga, sempre fica dando problema, mas eu sei que todos esses problemas serão solucionados, serão resolvidos com o passar do tempo, tá, gente? Mas é outra coisa também, as nossas lives depois vai melhorar, a gente está só aprendendo ainda, sabe? Então, quando a gente está aprendendo, a gente ainda não sabe fazer as coisas direito. Então, por enquanto, é tipo um bate-papo, mas depois a gente vai fazer, vai contar piada, a gente vai falar de assuntos que vocês quiserem nos perguntar, né? Que eu sei que vocês têm muitas perguntas para serem feitas, né? Então, a gente vai responder, tá, gente? Tanto eu quanto o Alessandro, né? E é aquilo, a gente é uma família, então, aí fica aquele bate-papo gostoso que é como se a gente estivesse, assim, entrando um na casa do outro, né? E conversando, fazendo uma visita e batendo um papo, rindo, se distraindo, tá? Então, é isso aí. Por enquanto, as nossas lives. Eu vou fazer a live agora domingo, às 8 horas novamente, tá, gente? Eu tinha... Eu ia fazer às 19 horas, mas eu... Vou deixar às 20 horas, por enquanto, para ver como é que fica, tá? Porque a semana passada foi bem fraquinha, tinha poucas pessoas na live aí, eu não sei se é por causa de horário, não sei o que que é. Primeiro eu estava fazendo no dia de semana, aí pediram para botar no domingo, que seria mais fácil. Aí fizemos a primeira no domingo agora e achei que, assim, lá na hora do bate-papo tinha poucas pessoas. É que depois as pessoas vão assistindo, né? Mas é isso, gente. Então, eu queria muito esse carinho de vocês, essa consideração de vocês, porque vocês sabem que nós somos muito gratos a todos vocês. Eu não canso de dizer, eu vou dizer sempre, vou morrer dizendo, vou morrer agradecendo, sabe? Eu agradeço a todos, a todos, a todos que nos ajudaram e que estão nos ajudando, seja de que forma forem, tá, gente? Seja assistindo os vídeos, seja dando um like, seja convidando um amigo. Ui, Jesus! Cara, bati a mão ali. Seja convidando, acho que estragou, não sei. Seja convidando um amigo, seja participando da forma que vocês podem participar. Então, isso é uma grande ajuda para a gente, tá? Vocês estão doando um pouco do tempo de vocês para a gente, né? Então, é isso. Gente, outra coisa, eu quero dar um beijo, um beijo para a minha amiga querida, muito amada, a Manoel, filha da Chuvestar. Você me pediu para mandar um beijo para a sua filha? Não sei a cidade nem o estado. Eu pedi você para colocar, você não colocou. Então, Manoel, um grande beijo no seu coração, dos irmãos aqui que se amam muito, a Ailson e a Alessandro, tá? A gente tem um carinho muito grande por você, um carinho muito grande pela sua mãe, um carinho muito grande por todos os nossos seguidores, dos nossos canais, tá, gente? Então, receba esse carinho, esse abraço, tá? Desses amigos aqui que amam muito vocês, tá? Um beijo carinhoso no coração de vocês aí, principalmente no coração da Manoel, não é isso? Nossa querida Manoel, né, Manoel? Um beijão no seu coração, tá? Gente, é isso, tá? Por hoje, né? É só isso, vamos... Esse vídeozinho só de esclarecimento, é um vídeo de teste também que eu tô fazendo, porque, é como, não sei se vocês perceberam, eu tô tentando fazer, como é? É... Clomacri, sabe? E a gente não tem nada direito, eu peguei um pedacinho de pano qualquer, e tá muito curtinho, eu tô muito em cima da câmera, porque é um pedacinho pequeno do pano que eu tenho, e eu também pendurei aqui na mureta aqui da minha sala, pra fazer esse cromacri, tinha pendurado um ali no meu quarto ali, mas também ficou esquisito, porque foi um pedaço de lençol que eu cortei, de lençol não, um pedaço de capa de sofá, aquela capinha que tinha, azul, só que eu precisava de um bem maior, e assim, eu queria fazer na parede inteira, e não tem como, né? E... Ah... Vamos ver, por enquanto vai ficar eu assim, em cima da câmera, não dá nem pra pegar Alessandro, porque não deu pra botar na parede direito, como eu queria botar, como precisava colocar, né? Pra ficar grande, pra eu poder pegar Alessandro, pegar tudo. Mas é isso aí, por enquanto eu vou ficar fazendo o cromacri, quando eu estiver fazendo aqui dentro de casa, tá? Pra ficar aquela imagem atrás de mim, tá? Ó, um beijo, e eu vou editar esse vídeo, vou postar esse vídeo hoje ainda. É... Gente, não esqueça do like, não esqueça dos likezinhos, tá? Não esqueça do... É... De assistir os vídeos todos, os comerciais todos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de entrar lá nos outros... Nas outras redes sociais, que são o Instagram, que são o Twitter, e quem quiser, entra no nosso WhatsApp, tá tudo aí na nossa descrição, tá? Ó, beijo, não esqueça, tá? Tchau, tchau. É isso aí, gente. Amamos muito vocês, e são muito gratos. Agradeço do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, tá? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.